Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu queria trazer uma reflexão pra vocês, que surgiu a partir de algumas conversas, a partir de alguns pensamentos e a partir de alguns estudos, que eu acho que pode ser bem interessante, que eu acho que pode ajudar bastante vocês em relação à vida. Na verdade, é sobre o mundo. Como que você vê o mundo? Na verdade, eu acredito que existem duas formas, tá? Ou você entende que é você contra o mundo, que acho que a maioria das pessoas fazem isso, sabe? São pessoas que entendem mais ou menos do tipo, pra que eu vença alguém vai ter que perder, porque sempre vai ter alguém passando a perna, porque sempre tem alguém se aproveitando, porque sempre tem algum político roubando, porque sempre tem alguma coisa acontecendo que impede você de ter o que você queria. E a segunda visão é você no mundo, você sendo parte do mundo. Se o mundo hoje é um lugar ruim, seja 1% ou 0,5%, a culpa é sua. Porque você não muda o que tem próximo de você. Vamos pensar agora na prática sobre isso, tá? Eu vejo pessoas que acham que todo funcionário é ladrão, todo funcionário é preguiçoso, todo funcionário é desonesto, todo funcionário é tudo que ele acha de ruim. E o cara é empresário, ele tá lá trabalhando, ganhando dinheiro, mas você vai falar com ele sobre o funcionário, ele vai falar isso. Cara, né? O funcionário é tudo ladrão. O funcionário é tudo preguiçoso. Nunca vi um funcionário decente. O que ele tá falando? Ele tá dizendo, e a visão dele tá mostrando que as pessoas que trabalham com ele não querem trabalhar. Mas aí tem as duas coisas. Como eu disse, no mundo existem pessoas boas e pessoas ruins. Por que só as pessoas ruins se aproximam dele? Ou por que ele só vê o lado ruim das coisas? Não tem nada a ver com as coisas, tem a ver com o que ele vê. Eu vejo também em relacionamentos, eu fico pasmo com as pessoas que dizem assim, não, eu não quero namorado, tá louco. Ninguém quer nada a sério, ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Isso tem a ver com quem você encontrou no caminho? Ou tem a ver com o que você quer encontrar no caminho? Gente, existe uma teoria, na verdade bem difundida, que é sobre a corrida e a curva. Que diz o seguinte, quando você tá fazendo uma, quando você tá correndo, uma velocidade, uma corrida de carro, correndo na velocidade muito alta, e você vai fazer uma curva, você não olha para o poste que você pode bater, você não olha para os pneus, você olha para a pista. E para onde você olha, é para onde você vai, tá? Na verdade essa teoria, ela surgiu logo depois ali do Ayrton Senna. Então o pessoal utiliza até hoje. Eu não posso olhar para a curva, eu não posso me perder com os problemas. Ah, se eu bater aqui eu vou morrer. Ah, se meu carro estragar aqui eu vou. Não, você olha para a pista e você segue. Você não considera a possibilidade de bater nos pneus. E isso vale o mesmo para a vida. Se eu sou um cara que busco casar, que busco ter filho, que busco ter uma família, tudo que surgir no meu caminho, que não me leve a isso, eu digo obrigado, mas eu não quero. Ah, mas a fulana é tão legal. Obrigado, mas eu não quero. Ah, mas o que tu acha que a gente vai fazer tal coisa? Obrigado, mas eu não quero. E é isso que vai fazer o que? Que eu continue olhando para a pista. E aí eu vejo casais, ok? A pessoa já resolveu esse problema e agora resolveu virar um casal, resolveu se tornar um casal junto com seu parceiro ou parceira. E continua a mesma coisa. Parece que a mulher está buscando um motivo para que aquilo dê errado. Ah, porque o fulano fica muito tempo na internet, porque o fulano fica muito tempo não sei aonde, porque o fulano não está mais me valorizando e tal, e tal, e tal. E o cara, quase que a mesma coisa ao contrário, ele faz de tudo para não ficar em casa. Só que, mesma coisa, quando eu vejo essa visão, ou quando eu tenho essa visão, eu estou falando muito do que eu quero encontrar. A gente tem que entender, e vocês certamente sabem disso, que o nosso cérebro só encontra aquilo que nós acreditamos. Ele só encontra aquilo que nós procuramos. Tenho certeza que muitas vezes você estava procurando uma caneta, e aí você procurou no seu quarto, procurou não sei aonde, e quando vê você nem viu que tinha um item muito estranho naquele lugar ali. Sabe, tu foi no quarto, tu procurou exemplos, tu coloca uma caneta na geladeira, por exemplo. E aí tu vai dizer, o que essa caneta está fazendo aqui? Tu não viu que era uma geladeira, tu simplesmente colocou. E o mesmo vale para problemas, assim, para fatos da vida. Aquilo que você procura, você vai achar. Ah, Marrone, então quer dizer que eu não tenho que procurar para não ver? Não. Quer dizer que aquilo que você, quando você coloca energia em alguma área, aquela área realmente vai se expandir, e talvez um problema pequenininho vire um problema grande. Então o primeiro passo vem da sua filosofia de vida. Como você vê o mundo? Você entende que é você contra o mundo? Você entende que é você e seu filho? Que é você e seu marido? Que é você e a sua empresa contra o mundo? Todo mundo está ali para te atrapalhar? Todo mundo está ali para ganhar? Ou seja, todo mundo vai ganhar o que pode ser seu? Ou você entende que você faz parte do mundo? Quando eu entendo que sou eu contra o mundo, eu tento me proteger. Eu vou trabalhar para guardar dinheiro para caso aconteça um problema. Eu vou, apesar de estar casado, eu vou guardar alguns sentimentos para não me abrir com a minha parceira. Apesar de ter um filho, eu vou sempre contar com a possibilidade de um dia ajudar o meu filho, mesmo que eu esteja distante. Ou seja, eu estou sempre contando, estou com o pé atrás, sabe? É mais ou menos como eu ouço, que eu acho muito legal. É mais ou menos como deixar uma mala na porta. E dizendo assim, se der briga, eu pego aquela mala e vou embora. Não penso duas vezes. Infelizmente, não dá para viver assim, é terrível. E a outra visão é você se entregar. A outra visão, na verdade, tem a ver com o que eu conversei ontem com uma menina, que eu achei fantástico a nossa conversa. Que é mais ou menos como você ir em um parque de água. Sabe aqueles parques de águas que tem os itens para... Os itens não, os brinquedos para você tomar banho. E aí você está nesse parque de águas e você está querendo andar no tobogã. Sabe aquele toboágua, aquele que você sobe lá na rampinha e cai lá embaixo na água. Só que você tem medo e esse tobogã é muito alto. Então você pede para alguém, para o seu parceiro, para o seu pai, para o seu homem, para alguém, ficar lá embaixo e que ele te pegue antes de você cair na água. Que você tem medo de cair na água. Então você sobe com a confiança de quê? De que essa pessoa que está lá embaixo vai te pegar. Então você pula com medo, você pula com arrepio na espinha, você pula e quando você chega você torce que essa pessoa esteja lá e que essa pessoa te pegue antes de você cair na água, que é algo que você não quer. Só que essa sensação é tão incrível que você quer fazer de novo. Você sobe de novo, você quer um tobogã mais alto. Até que um dia talvez você que tenha a coragem de se atirar sem ter alguém lá. Mas você sabe que tem alguém se você precisar. O que é isso? Isso é você fazendo parte do mundo. Então você diz, ok que o mundo está uma bagunça, ok que o Rio de Janeiro está um caos. Mas eu vou continuar sendo honesto, acreditando no amor e dando o meu melhor no trabalho. Ah, mas não me interessa o que acontece daqui para fora. Me interessa o que acontece daqui para dentro. Tu tem que proteger a tua mente igual um cofre. Quando alguém falar para ti, cara, não vai dar certo, já tentou uma vez, não viaja. Tu diz assim, cara, obrigado por se preocupar comigo. E some. Não fica dando papo. Quando o cara falar, mas tu já viu que não dá para abrir empresa no Brasil, tu viu? Cara, obrigado por se preocupar comigo. Some. Quando alguém falar, mas tu vai tentar de novo, tu já viu que tu não nasceu para casar, tu já viu que essa menina não sei o que, não sei o que. Cara, valeu. Segue a tua vida. Porque tem ideia clara do que tu quer. E enquanto tu tiver essa ideia clara na tua mente, tu vai conseguir. Tu não vai conseguir quando tu deixar o medo dominar a tua mente. E aí tu começa a agir o que? Com medo. Daí tu faz o que? Tu coloca a malinha na porta. Ah, se der uma briga, eu pego o saio e vou embora. E aí, meu amigo, acabou a tua briga. Então pensa nisso com carinho, tá? Como você se vê no mundo? Você entende que é você contra o mundo? Ah, não, Marrone, eu faço parte do mundo. E as tuas atitudes? Então, se você faz parte do mundo, como são as tuas atitudes? A pessoa que se vê contra o mundo, ela guarda dinheiro porque ela acha que pode dar problema. Ela nunca se entrega no relacionamento porque ela acha que pode sofrer. Ela nunca trabalha como pode numa empresa porque ela acha que o patrão não merece. Ela, sei lá, não divide a vida com alguém porque ela acha que é perigoso confiar nas pessoas. Essa é a pessoa que é contra o mundo. A pessoa que está no mundo é uma pessoa que diz assim, cara, eu vou dar o meu melhor independente do que aconteça. E, sinceramente, essa pessoa sempre vai ter o melhor, por mais que dê errado. Problemas viram um impulso. Quando você tem isso, entende? Aquele problema para você que está se vendo no mundo, diz, cara, ok, meu país vai entrar em guerra, mas eu consigo vender alguma coisa para essas pessoas que vão entrar em guerra, ajudo eles a lutar enquanto eu ganho dinheirinho. Agora, a pessoa que é contra o mundo, o que ela faz? Ela quer fugir porque ela não quer, porque ela quer evitar confronto, porque ela não quer batalha. Então, pense nisso com carinho. Qual a sua posição em relação ao mundo? É você contra o mundo ou é você no mundo? Se é você no mundo, você faz parte. Ou do problema da solução. Se você cria problemas, se você não ajuda, você é o problema. Se você ajuda, você é a solução, tá? Pense nessa metáfora do tomo água que você vai entender. Imagine você subindo um tomo água, tendo que pular. Quem estaria lá embaixo segurando? Quem estaria lá embaixo para cuidar de você? Quem estaria fora da piscina, caso você caia e se machuque? Teria alguém, não teria? Isso tem muito a ver sobre o que você vê da vida, sobre o que você fala da vida. Tá bom? Grande abraço e te vejo por aí. Valeu!